Quantos anos vive um cachorro? É isso que eu vou responder para vocês neste vídeo. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Artur Ferreira que fala no nosso canal Dica do Veterinário. Eu estou aqui na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Então comenta aqui embaixo de que cidade você está falando porque quem sabe o próximo vídeo eu posso gravar aí da sua cidade. Se você me ceder um gramado para me parar meu trailer, melhor ainda, me manda mensagem no WhatsApp se você tiver algum lugar de apoio para a gente. Muitas pessoas querem saber quantos anos vive um cachorro? Até quanto o meu animal vai viver? E essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida simplesmente pelo fato de que ninguém sabe o prazo de validade na nossa vida. Todos nós sabemos que um dia nós partiremos deste mundo para sei lá onde. Mas quando vai ser? Se nós não temos essa resposta nem mesmo para nós, não sabemos também nem mesmo eu como médico veterinário vou saber quanto tempo o seu animal vai viver. Mas o que você espera talvez é uma estimativa de idade na qual o seu cão pode viver. Antes de eu te dar uma tabela, antes de eu te dar um passo a passo, uma informação mais firme para você entender quanto tempo o seu animalzinho pode viver, eu preciso te fazer uma breve introdução para você entender que a vida é curta para os seus cães, mais curta ainda do que é para nós. O tempo passa muito rápido, o desenvolvimento dos cães acontece muito rápido. primeiro, um cão que com um ano e meio ele já é considerado um animal adulto. O cão começa, ele nasce com uma gestação de apenas 60 dias, ou seja, em dois meses a cadela que teve a fecundação do macho, ela já está parindo, em apenas dois meses. 60 dias é o período de gestação de uma cadela. Com um ano e meio, esse filhote ele já é considerado um animal adulto. E aí nós temos algumas diferenças entre os cães que são animais de pequeno porte, existe hoje em dia até mesmo a denominação da miniatura. Animais que são miniatura, até seus 2,5 kg, 3 kg. Animais de pequeno porte, que vai dos seus 3 kg até os seus 8 kg. Animais de pequeno, médio porte, que vai até seus 15 kg, 20 kg. E depois animais de grande porte e ainda as raças gigantes. É sabido que os animais de pequeno porte tendem a viver mais, mais tempo do que os animais de grande porte. Os animais de grande porte e raças gigantes são animais que tendem a viver menos tempo. Quando a gente coloca isso dentro de uma tabela, a gente vê que facilmente animais de pequeno porte, miniatura, vão conseguir viver aí seus 15, 16, 18 anos tranquilamente. Os animais de grande porte ou mesmo raças gigantes, quando eles estão aí com seus 8, 10 anos de idade, já é uma idade muito avançada. Por exemplo, um dogue alemão, um São Bernardo, se ele viver seus 9 anos, já foi um período muito avançado. Isso pelo nosso histórico de conhecimento desses animais dentro das clínicas veterinárias. Quando as pessoas não levam esses animais ao veterinário, nós acabamos não tendo dados, não tendo estatísticas para poder comparar e dizer qual é o período de vida desses animais. A gente sabe que, colocando em torno de algumas décadas atrás, era comum que estes animais, os cães de forma geral, eles vivessem muito menos tempo do que eles vivem hoje. Por exemplo, nós consideramos um animal como idoso a partir dos seus 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, o seu cão já é considerado idoso. E isso vem exatamente pelo fato de nós sabermos que eles vivem pouco tempo. A gente saber que, há décadas atrás, eles chegavam no máximo da vida deles em torno dessa idade. 8, 9, 10 anos de vida era um período já fatal, porque eles já estavam próximos do final da sua vida. Então, quando a gente fala assim, nossa, meu animal chegou a ser idoso, meu animal ficou velho. E quando esse animal morria com 9, 10 anos de idade, as pessoas falavam, ah, meu cachorro viveu bem, feliz, saudável. Meu cachorro morreu de velho. Não existe morrer de velho. Todos os animais, todas as pessoas, elas morrem por algum tipo de problema de saúde. A gente sempre morre por alguma causa, por alguma alteração respiratória, alteração pulmonar, alteração renal, alteração hepática, falência múltipla de órgãos. Às vezes, sempre existe um problema que ocasionou essa morte. Não é do nada, ah, simplesmente ele morreu. Morreu porque alguma coisa internamente, algum órgão internamente, não estava funcionando bem, já estava com algum tipo de problema, e por isso esse animal veio a falecer. Se a gente levar em consideração os animais na natureza, por exemplo, os lobos, que são os antecedentes mais próximos dos cães, nós vamos ver que, na média, os lobos, eles vivem pouco tempo, 6, 7 anos na natureza. Por quê? Porque na natureza, o ambiente é extremamente hostil. Ele tem que, olha, eu estou aqui, por exemplo, estou com 3 blusas, porque está muito frio. Não está muito frio, mas está em torno de 8 graus, 9 graus, mesmo estando no sol. Vim aqui trabalhar no sol por conta do frio. Imagina o seu cão, que não tem essa possibilidade de colocar uma blusa, de poder se esconder em um lugar quente, em um lugar adequado. Se o cão, ele vai tentar tomar um sol, e ele está na natureza, ele está mais exposto a outros predadores. Então, ele está sofrendo uma ameaça. Então, na natureza, ele está enfrentando sempre um ambiente hostil. Está sempre no frio, na chuva, no calor, tem que ficar procurando alimento, tem que procurar lugar para poder se esconder, tem que procurar abrigo. É sempre muito torturante para eles, por isso eles acabam vivendo menos. na nossa casa, simples fato da domesticação dos cães, a gente trazendo esses animais para a nossa casa, dando alimento a eles, dando água, dando condições de vida e de moradia, esses cães já têm condições de viver muito mais tempo. Por isso, é fácil hoje a gente ver os animais viverem os seus 10, 12, 13, 15 anos tranquilamente. Quando a gente acrescenta nessa conta, ainda, o cuidado, o avanço, a evolução da medicina veterinária, isso se torna ainda mais simples desse animal poder viver mais. Por quê? Quanto mais frequência eu tiver de visitas ao meu veterinário, quanto mais exames eu fizer no meu animal, para cada probleminha que começar a aparecer na saúde do meu animal, eu já for procurar ajuda, já fazer exame, eu já saber, eu descobrir exatamente o que está acontecendo, eu posso iniciar o tratamento antes desse cão manifestar sintomas. Coisa que antigamente não existia nem mesmo um grande número de veterinários, não existia uma gama de medicamentos possíveis para ser feito o tratamento. Hoje nós temos, temos condições, temos conhecimento, temos tecnologia para entender os problemas de saúde dos nossos animais, medicar, tratar e resolver esses problemas de saúde sem que esse animal corra o risco de ficar doente ou mesmo vir a óbito de forma precoce. Por isso, é fácil esses animais conseguirem viver cada vez mais. Então, eu poderia dar uma média para vocês, que animais de raças grandes e gigantes vão viver em média até seus 12 anos. Animais de raças médias vão viver em média os seus 16 anos e animais de raça miniatura podem chegar aos seus 20, 22 anos. Tranquilamente, se vocês utilizarem todos os recursos à sua volta, como alimentação de qualidade, evitando parasitas, check-ups periódicos, manutenção preventiva de qualquer doença que aconteça, isso vai fazer com que você aumente a longevidade do seu animal para que ele consiga viver mais e mais cada vez mais. Só que não adianta viver mais se ele não tiver saúde. Então, nós temos que fazer o nosso animal viver mais e com saúde. Existem, por exemplo, no mercado medicamentos antioxidantes que retardam o envelhecimento das células ou retardam o aparecimento de doenças de caráter degenerativo. Animais que começam, às vezes, com fazer xixi no lugar errado, latindo por nada, problemas neurológicos, agressões, simplesmente por degeneração das células neuronais desse animal, ele começa com comportamentos parecidos com a nossa esclerose. A pessoa que está esclerosada começa já a perder e ter quadros de demência, depressão, apatia, até mesmo esquecimento. A gente tem sintomas desses semelhantes nos nossos animais e existem medicamentos que ajudam a que esse animal consiga chegar em uma idade avançada ainda com saúde, ainda consciente. E isso é o que importa. Mas isso depende da sua dedicação, da sua atenção, do seu carinho, do seu interesse em realmente utilizar a medicina preventiva no seu animal. Talvez você não saiba, mas, por exemplo, para quem é aluno do meu curso, Manual da Posse Responsável, eu falo muito sobre isso. 80% dos problemas de saúde dos animais podem ser evitados. Para quem é aluno do meu curso, Manual da Posse Responsável, você entende como você faz para evitar que seu cão fique doente. Quais são as suas obrigações quando você tem um cão? Coisas que você nem imagina que são necessárias ser feitas com o seu animal, eu ensino nesse curso. E todos os meus alunos recebem o seu diploma, o diploma de tutor responsável, tutor consciente. Você tem um diploma que te certifica dizendo que você está capacitado e habilitado para ter um cão. Muitas pessoas que têm cães, criam cães há anos, quando fazem esse curso, choram e se emocionam no decorrer das aulas porque começam a haver tantas falhas, tantos erros que nós, por amor, por carinho, fazemos, cometemos com o nosso cão. E às vezes o nosso cão está passando mal, com problemas de saúde e morre precocemente simplesmente porque você não sabia que aquilo que você sempre fez a vida inteira é errado. Então eu te convido para conhecer não somente esse curso quanto vários outros treinamentos que eu tenho. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Porque isso com certeza vai ajudar você a cuidar melhor do seu animal e entender porque o seu animal faz o que faz e porque as coisas acontecem com ele. Eu vou deixar também aqui na descrição para quem quer saber uma tabelinha mais próxima de... Tem muitas pessoas que têm a curiosidade de saber quantos anos o meu cão teria se ele fosse humano? Porque as pessoas querem associar poxa, se eu tenho 30 anos, meu cão teria quantos anos? Nossa, meu animal tem 3 anos, quantos anos ele teria se ele fosse um adulto? Vou deixar aqui embaixo também o link para você poder baixar uma tabelinha onde eu explico exatamente a comparação da idade do cão versus a idade do homem caso você tenha interesse. Beleza? Então, foque no seu passo a passo para você fazer a check-ups periódicos e entender se o seu animal realmente está saudável ou não para que assim o seu animal possa viver cada vez mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá joinha, compartilhe esse vídeo de curiosidade com seus amigos e assim você apoia o meu trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações porque assim sempre que eu posto vídeo novo e olha, eu estou postando vídeo praticamente todos os dias aqui para tentar ajudar vocês gratuitamente e para quem quer dar um passo a mais, para quem quer se aprofundar um pouco mais ou mesmo ter um contato mais próximo comigo clica aqui embaixo na descrição para você poder ser meu aluno para você poder ter um contato melhor comigo e eu poder realmente pegar na sua mão e te ajudar. Beleza? Feito o jogo? É muito importante que vocês coloquem aqui embaixo de que cidade vocês estão falando porque eu estou fazendo um tour por todo o Brasil de trailer com a minha família e eu preciso de apoiadores eu preciso de apoio de pessoas que apoiem esse projeto cedendo espaço, local para que a gente possa ficar montar nossa estrutura e a gente poder gravar vídeos mais práticos mais dinâmicos para ajudar cada vez mais a vocês. Nós estamos aqui numa chácara na cidade de Espírito Santo do Pinhal serida pelo senhor Caetano vou deixar aqui o contato dele também para vocês e algumas imagens aqui do local para vocês acompanharem também. Beleza? Um grande abraço para vocês e tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.